Boa noite, pessoal. Acho que a gente já pode começar, já é 11 horas, né? Então, agora, nossa conversa, como vocês já viram, é sobre produção de vídeo, mas especificamente produção de vídeo com smartphone. Então, a produção de vídeo mobile. Vocês estão me escutando bem? Tá legal? Tá bom, obrigado. Bom, esse é um assunto que é muito polêmico para algumas pessoas, mas para outras, pelo que eu percebi, aqui na campus já é bem comum. Inclusive, tem gente gravando com o celular agora, né? De onde eu venho, lá do oeste do Paraná, isso ainda não é muito comum. Lá, parece que quanto maior a câmera que você usa, melhor. Mas, na verdade, é que não é bem assim, né? Então, para começar, meu nome é Guilherme Carvaz, que eu sou do oeste do Paraná, de uma cidadezinha chamada Marechal Cândido Rondon. Eu sou formado em técnico de informática, então eu sou ex-programador. Desisti da área, descobri que não era para mim e saí. Aí, eu fui estudar economia, ciências econômicas, e muito ligado com a minha área de formação, eu trabalho com marketing digital e agora eu trabalho com produção de vídeo. Então, a produção de vídeo, que eu comecei em 2017, ela veio com o objetivo de complementar o marketing digital. Na minha cabeça, eu queria ter o controle de todo o processo, desde a criação até o marketing de uma empresa, de uma marca ou de uma pessoa. E isso vem dando relativamente certo. Então, eu estou começando nessa área e eu comecei utilizando o smartphone. Então, esses aqui são alguns projetos que eu criei ao longo dos últimos anos, mas eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a produção de vídeo. Então, o objetivo nessa palestra são esses três. Que o primeiro é que vocês possam entender que o vídeo é a principal forma de conteúdo utilizado hoje na internet. para quem ainda não entende isso. E o segundo objetivo é que vocês entendam que o smartphone é uma ferramenta totalmente capaz de criar vídeos de qualidade. E o terceiro, então, é que vocês aprendam os passos iniciais para vocês poderem começar a produzir conteúdo em vídeo ou poderem simplesmente melhorar uma coisinha ou outra para quem já trabalha com isso. É uma área muito grande, daria para fazer um workshop tranquilamente, daria para ficar horas falando sobre isso. Então, eu tentei condensar bastante essa palestra. Ela ficou bem direta, bem básica, assim. Então, às vezes, quem está muito tempo na área já deve ter visto tudo. Mas eu espero que todo mundo saia daqui aprendendo pelo menos alguma coisinha nova. Então, para começar, como economista, eu gosto muito de números e também como ex-programador. O primeiro, uma pesquisa da Cisco afirma que até 2022, 82% do tráfego de toda a internet vai ser em vídeo. Isso é muita coisa. E, de acordo com algumas pesquisas, mas nada muito confirmado, esse número já está na casa dos 80% em 2019. Então, provavelmente, isso aqui vai passar até 2022. Esse aqui é um dado um pouco ousado. Eu achei um pouco ousado. Até 2021, todo o conteúdo do Facebook deve ser em vídeo. Isso é uma pesquisa da CBC. A primeira vez que eu vi esse dado, eu fiquei meio cabreiro. Fiquei, cara, o Facebook vai virar o YouTube? O próximo YouTube? Será? Mas depois eu parei para pensar e quem trabalha... Quem trabalha com vídeo aqui? Tem alguém que trabalha? Ótimo. Então, se vocês já estão nessa área e vocês publicam constantemente nas redes sociais do Facebook, do Facebook e Instagram, vocês talvez já perceberam, eu pelo menos já percebi, que o vídeo tem um alcance orgânico muito maior que os outros formatos, que texto e imagem. E, além disso, nos últimos anos também ocorreram, nos últimos anos, nos últimos meses, na verdade, ocorreram grandes investimentos no Facebook Watch e agora no IGTV, ou o lançamento da nova plataforma do Instagram. Então, é bem possível que isso aqui se torne realidade, que o YouTube vai enfrentar uma concorrência muito pesada nos próximos anos no mercado de vídeo. E outra informação interessante também é que 62% dos consumidores latino-americanos afirmam que querem ver mais vídeo de uma marca ou de uma empresa que eles prestigiam. Então, a informação já fala por si só e é de uma pesquisa da HubSpot, uma pesquisa muito boa e vai ter outros dados delas aqui. E já é o próximo. 56% do mesmo público latino-americano afirma que o conteúdo mais memorável que eles viram recentemente foi conteúdo em vídeo, conteúdo em vídeo de marca. Então, 56%, azulzinho, latino-americano. A foto representa apenas 32% e a escrita 10%. Então, o vídeo já é muito mais memorável. Na verdade, se você analisar psicologicamente, provavelmente o vídeo vai ser mais memorável. Então, a esse momento a gente já pode definir que vídeo é essencial para qualquer marca, ou para qualquer empresa, ou para qualquer pessoa. E se você está na internet e você quer atingir algum objetivo, então você vai precisar utilizar vídeo. E para começar a fazer vídeo, é relativamente simples, digamos assim. Tudo que você precisa é uma câmera. Mas, será que uma câmera de 10 mil reais vai te ajudar a fazer um vídeo de qualidade? Será que vale a pena pagar uma produtora especializada para fazer todo o seu serviço de vídeo? Se você está começando na internet, se você não tem esse budget, esse orçamento para gastar. Então, a gente tem um dispositivo que está aí no bolso de todo mundo e na mão de alguns que estão gravando agora, inclusive, que é o smartphone. E tem um ditado na área que diz que a melhor câmera é aquela que sempre está com você. E, pela lógica, como o smartphone está com todo mundo e o smartphone tem uma câmera, na lógica, o smartphone vai ser a melhor câmera do mundo. Bom, não vamos discutir isso aqui hoje, para não dar briga, para não dar conflito, mas a gente pode dizer que o smartphone é sim uma ferramenta totalmente capaz de planejar, gravar, editar e publicar os vídeos. Então, essa é a principal vantagem, uma das principais vantagens de utilizar o smartphone para a produção de vídeos. Ele é uma ferramenta que você consegue fazer todo o processo. Você não precisa, claro, depois que você se adaptar, você não precisa mais ficar migrando, passar de uma câmera, cartão de memória, computador, divulgação e tal. Você faz tudo do smartphone hoje. Ele também é portátil e sempre está com você, como a gente já falou. E, por ele ser portátil, ele é extremamente prático. É só puxar do bolso, abrir o aplicativo e começar a gravar. A qualidade da imagem é mais que o suficiente para a internet. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. E o smartphone também possui especificações que algumas das câmeras mais caras do mercado têm. Por exemplo, de forma bem básica, o smartphone tem estabilização. Coisa que você não encontra em muitas câmeras de entrada, em câmeras profissionais de entrada. Mas o smartphone já tem, tanto digital quanto via hardware. Além disso, alguns smartphones têm duas câmeras. Então, já tem uma câmera ultrawide, uma câmera de zoom para você utilizar. O smartphone também já faz aquelas fotos, modo retrato. Então, ele já consegue simular muito bem o desfoque no fundo. E você também consegue se aproveitar de muitas vantagens do software de smartphone, do Android, do iOS. Como, principalmente, o armazenamento em nuvem. Que em uma câmera você não tem essa capacidade. Apenas em algumas específicas, mas é outra situação. E a minha preferida é que o smartphone elimina qualquer atrito entre você e a produção de vídeo. Então, não tem desculpa. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem uma câmera, e todo mundo aqui é capaz de produzir um vídeo para a internet hoje. Aqui, apenas, talvez, algumas pessoas já viram isso aqui. Mas é um comparativo, tem vários desses comparativos na internet. Dois vídeos foram feitos, um com o celular e outro com uma câmera de cinema. Vocês conseguem definir qual é qual? O de cima é cinema? Alguém mais? Não? Debaixo, cinema? Tá, então, para adiantar um pouquinho as coisas, o de baixo é a câmera de cinema. O de cima é um LG V30. As duas de cima. É um celular de 2017. Hoje deve custar em torno de R$ 1.500, R$ 1.600. Mais duas brincadeirinhas aqui. Alguém tem algum palpite? Qual que é smartphone e qual que é câmera de cinema? Qual que é de cima? Smartphone de cima? Cinema de cima? Acertou quem disse que smartphone é de cima. Existem alguns detalhes técnicos que dá para perceber. Por exemplo, a câmera do smartphone, ela já vem com o vídeo mais pré-produzido, mais editado, digamos assim, mais produzido. Então, por exemplo, as cores, elas já estão prontas para uso. Você grava e já consegue usar. Enquanto uma câmera profissional, às vezes, ela não vem com todas aquelas cores. Você precisa fazer uma edição melhor depois para trazer, fazer as cores ficarem mais vivas ou fazer as cores ficarem do jeito que você quiser. Mas eu não estou dizendo que a câmera é totalmente descartável, a câmera profissional. Ela ainda é muito utilizada e muito essencial em diversas situações. Como, por exemplo, essa daqui. A pessoa, ela quer editar melhor a imagem, ela precisa de uma câmera, porque a câmera guarda muito mais informação do vídeo. Ele tem muito mais qualidade. Então, quando você edita, ele não se perde tanto no processo. Tá, então vamos lá. Para começar, os seis primeiros passos para produzir vídeo com smartphone. Como eu falei, vai ser bem direto, vai ser bem... Eu espero que seja bem prático também, que vocês consigam ver isso aqui. Talvez pegar o slide depois em casa, ler de novo e começar a aplicar isso aqui. E no final vai ter mais algumas dicas. Então, o primeiro é fazer um planejamento. Quem estava aqui na palestra de antes sobre podcast vai ver que a estrutura é basicamente a mesma. Então, um vídeo precisa de um planejamento. Assim como uma startup, assim como uma empresa, assim como uma estratégia de marketing. Eu demorei muito tempo para entender isso aqui. Eu fazia vídeo meio na louca. Eu pegava o cliente lá, ele precisava de um vídeo assim, então eu fazia o vídeo assim. Aí isso começou a ficar inviável, isso começou a ficar demorado, o processo começou a travar e eu não estava entendendo o porquê. E aí, um mero dia assim, eu pensei, cara, e se eu planejasse o vídeo antes de fazer? Nossa, olha só, tudo ficou muito mais fácil. Todas as outras etapas da produção ficaram mais rápidas e mais práticas. Então, o planejamento de um vídeo é muito essencial. Mas eu não estou falando para vocês fazerem aqueles storyboards, tem gente que gosta de desenhar e visualizar o conteúdo. Eu não consigo fazer isso. Eu simplesmente respondo algumas perguntas em texto mesmo e para mim já é mais que suficiente. Então, são essas perguntas. Qual o objetivo do vídeo? Qual o público-alvo? Qual a mensagem principal? Qual o conteúdo que precisa ser mostrado ou falado? E quais as cenas que vão ser gravadas? Essas duas últimas perguntas, para mim, são as mais importantes, são as que me orientam durante a gravação e a edição. E são as que me fazem visualizar como vai ser o vídeo final. E se vocês quiserem utilizar isso, vocês também podem escrever, vocês podem desenhar, vocês podem pegar outras imagens de outros vídeos que vocês acharam legal e falar, ah, vou copiar isso aí, não tem problema. E vamos só fazer um exercíciozinho rápido? Tem tempo. Vamos supor que a gente fosse fazer um vídeo aqui da Campus Party, hoje, com o celular. Eu quero falar qual que é o objetivo desse vídeo. Eu quero mostrar lá para os meus seguidores o que é a Campus Party, porque eles não conhecem ainda. Então, esse é o meu objetivo, mostrar para os meus seguidores o que é a Campus Party. O público-alvo eu já tenho, que são os meus seguidores. A mensagem principal pode ser que a Campus Party é muito legal. Show. E o conteúdo que precisa ser mostrado? O que eu preciso mostrar aqui da Campus Party? Tem um monte de coisa para mostrar. Preciso mostrar o credenciamento, o camping, a arena, a open, os stands. Tudo isso eu vou anotando. E vou falando, ah, aqui eu vou falar isso, aqui eu vou falar que teve fila na entrada, vou falar que o café estava muito bom. E eu vou anotando. E quando eu chegar no processo de gravação, eu sei o que eu preciso falar. Então, tudo está muito mais claro. É muito diferente do que abrir a câmera aqui e falar, agora eu vou falar sobre a Campus Party. Porra, vai sair tudo menos o que você espera. Então, isso aqui já ajuda muito. E aqui mais um dado. Então, 43% dos profissionais de marketing dizem que vídeo pré-produzido é o tipo de conteúdo mais bem sucedido para fins de marketing. E ainda dentro do planejamento, uma segunda parte que eu coloquei como passo 2, é saber qual rede social você vai postar esse vídeo. Cada rede social funciona de uma forma diferente. Cada rede social tem suas especificações e algumas redes sociais podem simplesmente matar o alcance do seu vídeo se você não estiver adequado a elas. Então, aqui entra uma questão que era bem polêmica, que é gravar vídeo na vertical. Muita gente fala, crucifica quem grava vídeo na vertical. Mas a real é que o IGTV funciona na vertical. A internet inteira, que está mobile, é vertical. E se a gente olhar outro dado, aqui na frente... Tá, travou. Aí. Então, 94% do tempo, usuários de smartphone usam seus dispositivos na vertical. E apenas 13% dos usuários viram o dispositivo para assistir um vídeo horizontal. A maioria assiste o vídeo horizontal com o celular de pé. Provavelmente vai ficar só uma tarjetinha. E a pessoa não vai interagir tanto com o vídeo ou vai abandonar esse vídeo logo de cara. Então, vídeos verticais garantem um tempo maior de visualização. 90% das vezes. E garantem 15% a 20% mais cliques para assistir. Então, não tenham medo de gravar na vertical. Se o seu público estiver em plataformas como Instagram e Facebook. Que é puramente vertical hoje. É onde está, é o mobile. Já o YouTube é diferente. O YouTube é muito mais assistido por pessoas que estão procurando solucionar um problema. E geralmente, na maior parte dos casos, estão no computador. Então, a pessoa assiste o vídeo na horizontal. Eu recomendo que vocês gravem, postem, editem e postem em todas as redes sociais. É a melhor forma de atingir o maior número de pessoas possíveis. E uma forma mais prática, digamos assim, de fazer isso. É gravar o vídeo na horizontal, se você tiver resolução para isso. Mas não se atente muito a detalhes. E depois, fazer uma versão horizontal, fazer uma versão quadrada, se você achar legal. E fazer uma versão na vertical. Assim, você tem conteúdo para todas as plataformas, atendendo o que eles querem ver, digamos assim. É o terceiro passo. Então, é bem direto. Agora é a hora de você gravar o seu vídeo. Você definiu qual vai ser o seu vídeo. Planejou ele, já sabe onde é que vai postar. Agora é a hora de gravar. Então, é só puxar o celular, abrir o aplicativo da câmera e começar a gravar. Não tem crise, não tem atrito nisso. A câmera, o aplicativo padrão, já é muito suficiente para você conseguir produzir um vídeo de qualidade. Mas, para as pessoas mais exigentes, para quem quer melhorar um pouquinho a qualidade. Existem alguns aplicativos que garantem as configurações de câmera profissional no celular. Então, alguns deles são o Filmic Pro, Pro Shoot, Open Camera, Cinema 4K, Moment App, etc. Esses aplicativos, como eles mesmos se vendem, eles garantem algumas configurações profissionais. Então, você vai poder mexer na cor do seu vídeo, você vai poder mexer na resolução com mais tranquilidade, mexer na orientação e esse tipo de coisa. Esse aqui é o Filmic Pro. Eu utilizo, mas para ser sincero, eu utilizo raramente. É muito mais prático usar o aplicativo padrão. Isso aqui demora para aprender. E, no longo prazo, pode se tornar inviável. Você está precisando de agilidade, daí você vai parar para entender como funciona o aplicativo. Nesse tempo, você já desistiu de gravar o vídeo e vai começar a procrastinar. Então, vai pelo mais fácil. Vai pelo mais prático. Use o aplicativo da câmera. E, na hora de gravar, uma dica para vocês, para quem já trabalha com isso, vai entender melhor. É para vocês utilizarem a iluminação ao seu favor. Essa é a forma mais fácil e é totalmente de graça para vocês melhorarem a qualidade de um vídeo. Então, para fazer isso, vocês têm que se posicionar de frente para uma fonte de iluminação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa janela e eu sento para cá com a câmera entre mim e a janela. Eu sento olhando para a janela e a câmera está de lá para cá. Essa iluminação vai fazer com que o meu celular não precise sofrer para tentar clarear o vídeo, para tentar balancear as cores. Então, a qualidade fica melhor. Caso contrário, vai ser aquilo ali. Se eu filmar contra a janela, ou vocês vão ver o fundo, ou vocês vão me ver com um clarão no fundo, alguma coisa assim. Então, aqui na Campus mesmo, se forem gravar um vídeo, procurem pontos que têm iluminação melhor. Que têm essas luzes, eu coloquei uma câmera gravando lá, mas provavelmente não vai pegar porque eu fico assim o tempo inteiro. Fala minha. Mas tem um monte de detalhes aqui que vocês podem utilizar a favor de vocês. E também grave cenas extras. Esse é o passo 4. Então, lá naquele planejamento, você provavelmente já vai ter definido. Ah, eu quero falar sobre o camping. Se eu fizer um vídeo de 10 minutos tentando descrever o camping, porra, não vai fazer o menor sentido. As pessoas vão poder imaginar tudo o que elas quiserem, menos o que é de verdade o camping. Então, eu posso falar simplificadamente sobre o camping. Enquanto eu estou falando, eu posso ter uma cena extra passando, mostrando a estrutura do camping. Aqui, então, no caso desses Legos, por exemplo, vamos supor que a gente tenha um arquiteto falando sobre uma casa. Em vez de eu deixar ele falando 10 minutos sobre a casa, eu posso, enquanto ele fala, passar cenas da casa. É simples, é prático. E isso deixa o vídeo muito mais dinâmico, deixa o vídeo mais divertido, mais legal. E assim por diante. E o passo 5. Agora é a hora de editar. Você gravou, planejou, gravou. Gravou os segundos takes, os b-rolls. E agora é a hora de editar, é a hora de juntar tudo isso em um arquivo. Alguns aplicativos úteis aqui embaixo, para fazer isso no smartphone, são o Adobe Rush, que é bem recente, da Adobe, é muito bom, recomendo. Loma Fusion, FilmoraGo, Quick, Viva Video, Magisto. E tem outras centenas de aplicativos nas App Stores. Se vocês procurarem lá, editor de vídeo, vai achar um monte. E não tem melhor ou pior. Tem aquele que você acha melhor para você. Aquele que atende as suas necessidades. Então vai ter que dar uma pesquisadinha. Vai ter que entender o que cada um faz, para poder se adaptar a um e escolher um definitivamente. E durante a edição, você pode e deve adicionar elementos visuais. Adicionar imagens, adicionar nome, texto no vídeo. Isso atrai, isso ajuda um pouco. Você pode cortar as imperfeições e as partes desnecessárias. Essa parte eu já teria cortado, eu teria falado de novo e teria cortado esse meu erro. Porque você tem essa margem na edição. Então, ah, errei aqui. Corta. Ficou um vazio. Eu fiquei parado falando... Ah, eu fiquei parado falando assim. Se eu deixar isso aqui, um monte de gente vai ver essa imperfeição e vai desistir de ver o vídeo. Vai continuar dando scroll no feed dele. Então, se eu cortar, o vídeo fica mais dinâmico, fica mais direto, fica mais curto. E também você pode adicionar uma música, se fizer sentido. A maioria desses editores já tem musiquinhas lá para utilizar, sem precisar pagar nada. Alguns editores são de graças, né? Por sinal, eu esqueci de falar isso. Tem editor de graça e tem editor pago. Vai de acordo com as suas necessidades. E então, deixar o vídeo com a duração e proporção desejada. Que foi aquilo que a gente falou antes sobre as especificações das redes sociais. Então, agora você tem seu vídeo pronto. Agora é a hora de jogar ele na internet. Bom, a gente já falou sobre isso lá no começo. É mais ou menos a mesma coisa sobre definir onde você vai postar. Só que agora você vai postar. Você vai abrir a rede social, vai pegar o seu vídeo, vai jogar lá. Escreve uma descrição legal, escreve um título. Não simplesmente larga o vídeo, igual tem bastante gente que faz. Escreve alguma coisa. O campo de inscrição, o campo de título, o campo de palavra-chave, não está lá à toa. Ele está lá para ser utilizado. Se estivesse lá à toa, a plataforma já tinha tirado fora. Então, use isso a seu favor. Então, isso aqui, acabei de falar. Utilizar a palavra-chave, hashtag, técnica de otimização. E evite links entre duas plataformas. Isso é uma experiência minha. Eu não sei se alguém mais já viu isso acontecer. Mas postar um vídeo no YouTube e só colar o link dele no Facebook, em vez de postar o vídeo também no Facebook, não dá alcance nenhum. Quase nenhum. Dá o alcance mínimo. Diferente de que se você postar o vídeo também no Facebook, o alcance vai ser muito melhor. Então, tira um tempinho e posta no YouTube o vídeo, posta no Facebook o vídeo, posta no Instagram o vídeo. Não fica compartilhando o link de um lugar entre todas as plataformas, porque isso vai matar o alcance. E se quiser facilitar o processo, existem algumas plataformas que ajudam a postar em todas as redes sociais ao mesmo tempo, nas redes sociais que você quiser. Então, tem o Rootsuite, tem o Buffer, tem o Sprout Social, tem o Edgar, tem o Later e tem muitas outras. Essas plataformas, você sobe o seu vídeo uma vez só nelas, escolhe as redes sociais que você quer postar, e ela faz o trabalho para você. Ela posta lá direto no seu perfil, nas redes sociais que você escolheu. Então, facilita muito o trabalho, mas vai ter que tirar um dinheirinho do bolso para poder fazer isso. Então, igual, quem estiver começando, começa botando a mão na massa mesmo. Começa indo na rede social postar, entendendo como elas funcionam para depois utilizar esse tipo de ferramenta. E agora algumas dicas. Tenho cinco minutos. Primeiro, invista em um tripé. O tripé foi, para mim, a maior diferença no quesito de vídeo, de possibilidades que eu tinha para fazer um vídeo. Fazer um vídeo segurando, se você fizer um vídeo de dez minutos segurando o celular aqui, tua mão vai cair fora depois. Você não vai conseguir editar. Então, se você tiver um tripé, você consegue posicionar ele nas mais diversas situações. Como, por exemplo, ali atrás tem um com câmera, e aqui na campus tem várias pessoas utilizando tripé. Você consegue muito cenas diferentes, assim. E o segundo é investir em áudio. Principalmente para quem for utilizar áudio. Então, você vai fazer um vídeo falando e o seu áudio é horrível. A qualidade pode ser a melhor do mundo, de imagem. Mas se a qualidade do áudio for horrível e a pessoa precisa entender o que você está falando, ninguém vai assistir esse vídeo. Uma qualidade ruim até que é aceitável. Mas o áudio ruim, geralmente é inaceitável. Qualidade ruim, eu digo porque o WhatsApp, por exemplo, destrói a qualidade de qualquer imagem. Ele transforma o vídeo de 500 MB em um vídeo de 10 MB. Vira um monte de pixel lá. Então, ninguém sabe. Mas se der para escutar, o vídeo fica aceitável. E documente e reaproveite o seu conteúdo. Essa é uma forma, para quem tem muita dificuldade para criar. Tem gente que tem muita dificuldade para criar. Ah, eu não sei o que fazer, eu não sei o que criar. Mas daí você vê a pessoa da palestra, a pessoa faz consultoria lá, faz conversa com o pessoal ali. Se tivesse uma câmera o tempo todo na frente dessa pessoa, ela ia conseguir aproveitar muito, muito conteúdo que ela está distribuindo assim. Então, simplesmente gravar essa palestra aqui vai garantir, por exemplo, um vídeo de 30 minutos. E eu ainda vou poder dividir isso aí em 10 vídeos de 3 minutos cada um para as outras redes sociais. Eu vou ter conteúdo para um mês, praticamente. Então, documente. Se inspire e copie se for necessário. Eu falei isso antes lá sobre planejar e tal. Quem não sabe onde começar, não sabe planejar uma cena, assiste a série que você gosta, assiste outros youtubers, assiste outros vídeos e, ah, gostei dessa cena. Vai lá e tenta fazer igual. Ninguém vai te criticar, nossa, copiou o cara. Não, muita gente vai falar, nossa, que legal, ficou bem parecido. Principalmente para quem está começando. Então, não tenha medo de copiar. Isso acaba gerando portfólio depois para você. Você vai ganhando prática, você vai criando portfólio, brincando. Distribua o seu vídeo em todas as redes sociais possíveis. A gente já falou isso aí antes. E comece pelo que você já tem, que é o seu smartphone. Não adianta esperar, juntar dinheiro para comprar a melhor câmera do mundo, a câmera mais cara. A câmera não vai fazer milagre por vocês, gente. O que vai fazer milagre é vocês aprenderem, começarem a desenvolver a habilidade de produção de vídeo com o que vocês já têm. E para complementar isso, tem esse ditado que eu gosto mais do que aquele primeiro lá. O melhor equipamento, a melhor ferramenta, é aquela que você masterizar. Então, um celular, na mão de quem sabe usar, vale muito mais do que uma câmera de 50 mil dólares na mão de quem não sabe utilizar. Então, como a gente já falei várias vezes, tudo o que vocês precisam fazer é botar a mão na massa, literalmente. Principalmente para quem não tem nenhuma base. Precisa ir lá e fazer. Precisa pegar o celular, copiar vídeos da internet, começar a gravar coisas aleatórias por aí, tentar editar, baixar um aplicativo de edição, juntar os vídeos, cortar. E é assim que vocês vão aprendendo. Hoje não existe mais o atrito de ter que comprar uma câmera cara para começar a produzir vídeo. Hoje, igual falaram em uma palestra aqui de meio dia, todo mundo é um publisher. Todo mundo pode ser criador de conteúdo. E a única diferença entre o Whindersson Nunes da vida, que está lá com quase 50 milhões de visualizações, é que ele deu o primeiro passo. Ele não teve medo de fazer um vídeo, que se vocês pegarem o YouTube dele e voltar e ver todos os vídeos e ver em ordem retroativa, os mais velhos primeiro, vocês vão ver que o vídeo dele, a qualidade era horrível. Mas ele fez. E ele continuou fazendo. Ele continuou dando os passos. E hoje, ele está lá. É o segundo maior influencer do mundo. Então, é isso. Como eu falei, bem sucinto, bem rápido, bem direto. Os slides. Aqui estão meus dados, mas os slides estão aqui. Para quem quiser pegar e depois ver, daí pode ver meus dados também. Qualquer dúvida ou sugestão, pode me mandar nas redes sociais ou pode pedir agora. Se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, estou aí para responder. Obrigado. Oi, boa noite. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de ter o seu vídeo em várias plataformas possíveis. Mas você não acaba prejudicando a sua contagem de views depois? Porque você pode usar essa contagem de views no seu portfólio, por exemplo. Ou para, sei lá, para validar alguma coisa que você fez, sabe? Se você for, por exemplo, vender uma coisa que você fez do YouTube. Mas o meu vídeo tem, sei lá, 50 mil views. E aí, se você multiplica, sei lá, eu tive tantos mil no YouTube, tantas mil no Facebook, e ser muito menos. Então, eu acho que vale mais a pena eu ter ele hospedado em diversas ferramentas diferentes. Isso aí é bem divergente entre quem trabalha com isso. Mas, na minha opinião, o engajamento tem muito mais valor. E eu acredito que a tendência seja o engajamento começar a ter muito mais valor que visualização. Tanto que estão surgindo nano influenciadores digitais. Gente que tem mil seguidores, mas tem um engajamento absurdo. Tem marcas olhando mais para essas pessoas do que olhando para quem tem números gigantescos. Então, vale a pena dividir, porque o número já não é mais tudo aquilo que ele era antigamente. E vai começar a decair isso. Ah, um outro exemplo é que o YouTube mesmo já, agora já não mostra mais o número inteiro, né? Ele mostra, tipo, 1.5K. E o Instagram vai começar a remover o número de curtidas das fotos. Então, esses números, eles vão começar a ficar mais insignificantes, digamos assim. Mas foque no engajamento. O número dá para dizer, já vi gente usando, 6 milhões de inscritos nas redes sociais. Aí, quando você ia ver, o cara tinha 10 perfis lá, 5 perfis aqui, 3 perfis lá. Aí ele juntou tudo nesse dado. É um dado também, se quiser utilizar. Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite. Primeiro, parabéns aí pela palestra. Obrigado. Eu tenho duas dúvidas. A primeira, na hora da edição que você falou do vídeo, né? Para você renderizar o vídeo, o formato padrão do celular MP4, seria o padrão ideal mesmo? E segundo, a lapela, o áudio, né? Enquanto você vai postar, é realmente ruim do celular. Tem até vídeo que eu acho excelente, mas por conta do áudio, eu desisto. Porque é uma coisa que eu não consigo é ouvir um áudio ruim. Pela lapela, isso já resolveria o problema? Eu realmente teria que comprar um Zoom, um H1, um H2, esses gravadores semiprofissionais. Vou responder a segunda, a primeira. O do lapela já é suficiente. Eu estaria usando aqui se não tivesse acabado a bateria do meu antes. E se no meu celular não estivesse lá atrás gravando. Mas o do lapela é ótimo, porque ele já reduz eco, já não vai captar tudo, essa barulheira aqui. E se você tiver com o celular próximo e o cabo do microfone do lapela for longo, ele já vai chegar em você tranquilamente, não vai nem aparecer. Então, o custo é baixo também. Um Zoom da vida é caro. Vale mais a pena, talvez, começar por um do lapela mesmo. E qual que era a primeira pergunta mesmo? Desculpa. A renderização. Cada smartphone, o iOS vai renderizar em .mov a maioria dos apps e o Android em .mp4. Então, para a rede social, isso não vai fazer diferença. Elas aceitam os dois. Vai fazer mais se você quiser passar para o... Você tem um iPhone, mas tem um computador Windows. Se você passar um .mov, você vai precisar de plugin para ler, vai precisar do QuickTime. Então, mas não faz muita diferença, para falar a verdade. Mais alguém? Então, acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hoje, às 11 horas da noite. E qual coisa? Tamo aí.